D-J Van ZK, caralho. Bravo do Mandela. Quem tá copiado? Mais qual quem te ver? Quem tá do toque, ele é? Esse? Desce. Esse beat tá tocando nas sua mente, tá de erro e toca você casa, ou não é? Esse beat tá tocando nas piranhas. Oi, é o DJ Van ZK que taca nas piranhas. Esse beat tá tocando nas sua mente, tá de erro e toca você casa. Então vai, toca nas piranhas. Então vai, toca nas piranhas. bota nas bota nas bota nas bota nasBotaNAS Esse é BJ UPS, é o DJ UPS Vai comer as babosinha no Namco da Zona LED Vai comer caralho Vai comer as babosinhas no Namco da Zona LED O moleque ele é bolado, caralho, o bagulho é foda O moleque ele é bolado, caralho, o bagulho é foda DJ UPS te come e te manda embora DJ UPS te come e te manda embora Aê, pega a visão, caralho É o DJ UPS no toque do Mandelão, tá? Pra todos os bailes de favela Que vai tocar ele DJ UPS, caralho Pega a visão, piranha DJ Vanzeca, caralho Bravo do Mandelão Vai, bota nas tiras Vai, bota nas tiras Legenda Adriana Zanotto